E aí galera, tamo aí com Probox HD 180 Platinum Tô com ele aqui ó, tá passando SBT, aí tá sem áudio SBT Aí, é, me perguntaram como é que faz pra colocar o áudio Porque os outros canais tão com áudio ó O que eu vou tá com áudio menos SBT A solução é simples demais galera ó, vocês vão apertar aqui no controle aqui ó A tecla áudio e mudar pro idioma português Isso também se aplica pro... pros aparelhos no Sky também E quando tá sem áudio, vocês vão aí mudar o idioma lá Provavelmente tá no idioma inglês, aí vai ficar mudo É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado aí né Se vocês estavam passando por esse problema E aí, se gostou clique em gostei, se inscreva no canal E até uma próxima videoaula Tchau Tchau Tchau